Legal, estamos de volta com o programa Show do Esporte nessa sexta-feira, dia 18 de maio de 2012. E sem perda de tempo, nós vamos falar do Campeonato Amador da cidade de Pirapora, que teve dois bons jogos nessa semana. Na terça-feira, nós tivemos Cidade Jardim e Santa Maria, num jogo bastante interessante de oito gols. O Diego já vai trazer as imagens aí, esse time de branco é o time de Cidade Jardim, do meu amigo Dema, né, contra o Santa Maria, a do meu amigo Claudinho, aí num jogo bastante movimentado, jogo de oito gols. Interessante, né, Júlio? Muito bom. Mostra que o nível até que tá muito alto, né, Rogério? Eu tive lá a oportunidade de assistir o primeiro tempo lá com você, depois eu tinha um compromisso, tive que sair, mas muito bom. A gente gosta disso, de gol, né, as pessoas vão em campo pra ver isso aí, um bom futebol, ver gols, e foi o que aconteceu nesse jogo. Amiga, você ir num jogo aí e ver oito gols, é melhor que aquele zero a zero de ruim, né? Alguém pediu música aí? Pediu, tem um artilheiro musical. Esse menino, ó, esse menino chutou a bola aí, o nome dele é Igor. Ó pra você ver, o Daniel, no início do jogo, ele fez essa jogada, o Daniel, nosso cinegrafista, já deu um close nele, falou, ó, Júlio, esse menino vai ser o cara do jogo, viu? Eu falei, é, e ele tem uma habilidade, o Igor, ele junto com o Ramon, meu amigo Ramonzinho, joga muita bola no Cidade Jardim. Aí é uma roubada do Ricardo, que jogou de volante, ele inventou o Ricardo lá de volante, rapaz. Aí o primeiro gol, né, numa falha aí de posicionamento, olha o goleiro lá, tá mal colocado o goleirão do time de Santa Maria, e aos dezoito minutos, o maior sério do time do Cidade Jardim fez um a zero, alegria do meu amigo Dema. O goleiro atrás do zagueiro, né? Tá, atrás do zagueiro. Eu quero saber se o Miguel gosta de futebol. Rapaz, eu gosto muito de futebol, joguei futebol durante, até os 14, 15 anos, e foi quando eu entrei na canoagem, acabei tendo que optar, e acabei ficando na canoagem, mas gosto muito de futebol, sou flamenguista roxo, e perdemos lá o estadual, mas... Mas vai pro Brasileiro. É, vamos pro Brasileiro buscar alguma coisa. O Joelzão tá fazendo um time bom lá no Flamengo. Antes de falar em Flamengo, abraço meu amigo Nelto Medeiros, flamenguista também, de primeira qualidade. Aqui, meu amigo Floriano Diniz, olha que chutaça, a bola explodiu na trava, né? Chutaça lá na entrada da área, a bola bate na trava. Jogo bastante movimentado, viu, gente? O primeiro tempo aí, você vê oportunidade, no segundo tempo, então, foi uma chuva de gols, né? A gente tá aí, mais uma jogada do Igor, jogador de excepcional qualidade. Gente, é um bom jogador, sem dúvida alguma, o Igor. E também, o Demo colocou, meu amigo Deno, treinador da equipe Cidade de Jardim, olha que gol, olha, Jogo, olha a saída do goleiro, olha a categoria desse menino, ó. Me lembrou o Robinho, hein? É. E o Luiz Fabiano, né? O Delto de Mata tava falando ontem, o Luiz Fabiano teve um lance parecido com esse aí no São Paulo também, e você vê a categoria desse menino. Aí o Igor, aos 40 minutos do primeiro tempo, fazia 2x0 pro time do Cidade de Jardim. Rogério, você vê o potencial do futebol de Pirapora, né? Dos atletas. Ô, Gil, é só chamar a atenção, você e o Miguel, olha esse lance lá, ó. O cara chuta a bola pra área, vocês estão vendo alguma irregularidade nesse lance? Não, eu não consigo perceber. O goleiro simplesmente errou a bola e o Bandeira deu impedimento, né, por a desespera do Claudinho, que falou que não havia sido nada. Aí já há uma parcial da nossa torcida, que tá sempre lá, meu amigo Bilé aí, como central. Ah, o Bilé apita muito, gosto muito do estilo de Bilé apitar, colocando moral. Eu sempre falo com ele, quando você quer apitar, meu amigo, não tem ninguém melhor que você, não. E também o Bilé tá aí, junto com o Jofre do Timoneiro, viu? Já já não vamos tá falando do Timoneiro aí, ó. Aí o Felipe bateu o goleirão do Cidade de Jardim, pegou sem dificuldade. Daqui a pouco a gente vai ter uma sequência muito interessante, que, ó, pra vocês terem uma ideia, aos 21 minutos o Cidade de Jardim fez 3x0, aos 24 fez 4x0. Aí deu aquela relaxada, achando que o jogo tava ganho, e quase, quase complica a situação do time Cidade de Jardim. Achou que já tava ganho quando fez 4x0, e o time Santa Maria foi pra cima, fez 4x0. Essa jogada aí é as bizarras, as jogadas bizarras. Delcio, uma adora. Olha lá, a Fantasminha entrou na feta do jogador e ele caiu, ó. E faltou perna, né? Faltou, foi perna. É o que eu falei, amador, é amador, velho. Você tem que se preparar também, até pra você jogar o amador, você tem que se preparar. Aí mais uma jogada de contra-ataque. Ó, o garoto vai ganhar do zagueiro, ó. Isso é o Igor, que vai fazer seu segundo gol. O zagueirão tenta agarrar de todas as formas, ó. Colocou na frente, meu amigo, aí é caixa. Aí não tem jeito, não, ó. Qualidade imensa desse menino. O goleirão saiu, na saída do goleirão, olha lá, dois, dois zagueiros não teve jeito. O Igor fazia o seu segundo gol e o terceiro do Cidade Ardinha. Isso aos 21 minutos. Aos 24, ele de novo vai fazer mais um gol pro time do Cidade Ardinha. Aí, meu, indestrutível, como diz o Josival Alves. Din, joga muito ainda. Mais um contra-ataque, essa meninada do Demo aí, eu vou falar com você, ó. Aí, ó, o Dibla, Igor de novo, Jô. Terceiro gol dele. Eu tava falando, parece muito jogador novo, né, Rogério? Você vê que todo campeonato tem uma surpresa boa. E craques também, não só na canoagem, viu, Miguel? No futebol, então, é um celeiro pirapora. Menino, garotão ainda. Olha pra você ver. Aí o Igor já, nesse momento, ele já, segundo ele, nesse momento, ele já passava na cabeça qual a música que ele ia pedir. Aí, aos 27 minutos, ó, um pênalti marcado pelo árbitro do Bilé. Ó, pênalti claro. Aos 27 minutos, o Juan, do Santa Maria, foi na perna do jogador. O Juan vai bater o pênalti e fazer o primeiro gol do time do Santa Maria. Isso já era 27 do primeiro tempo. O Juan bate lá em cima, sem chance de defesa pro goleiro do Santa Maria, do Cidade Jardim. Os oito gols foram no primeiro tempo, Jardim? Foi dois no primeiro e seis no segundo. E teve uma sequência de... Então ele já tá no segundo tempo. Já tá, ele já é mais no segundo tempo, Jardim. Seguro no primeiro tempo. É. Aí a gente tem, ó, aí mais uma jogada de contra-atar. E o Gil Clécio vai fazer esse gol. O Igor chutou, o goleiro defendeu. E o Gil Clécio chega, então... Que não tinha nada com isso, né? O goleiro bateu roupa. O goleiro bateu roupa, vou lá e... Pano. Conclusão, então. Se é Rogério, hein? Ah, o Rogério não bate pro meio, não... Rogério Miguel era um grande goleiro. Já fui. Maior defensor de pênalti de Pirapora. Ai, ai, Gil, que delícia. Aí mais uma chegada... É a história que fala, não é isso? É a história que fala, com certeza. Aí mais uma chegada de Santa Maria. Esse, o Gil Clécio... Aí mais um pênalti. É um outro pênalti, ó. Claro, sem dúvida. O jogador vai no outro. Bilé em cima do lance, aos 41 minutos. E ali, Rogério, ele já tinha parinha de fundo. Não tinha necessidade, né? Não tinha necessidade, né? O dedinho bateu e fez, então, o segundo gol do Santa Maria. Aos 41 minutos do primeiro tempo. Do segundo tempo, desculpa. Aí, aí, ó. Santa Maria chegando aí. O seu Wesley. Fazendo, então, o terceiro gol. O placar final, então, 5 para o Cidade Arradinho. Tem 3 para o Santa Maria. Um jogo bastante movimentado, com 8 gols. Ao final, nós ouvimos, então, o artilheiro musical, que falou e pediu a música. Vamos à matéria, Diego. É, com certeza. Porque alguns jogadores não vieram. Nós queríamos fazer as mexidas. Mas não tiramos os méritos do time da associação. Porque o nosso time também, quem não faz, toma, né? Tem chance de fazer o gol. Não fizemos, aí tomamos. É um jogo atípico de 8 gols. Mas tem que parabenizar o time da associação. E falar para o nosso time dos jogadores. Se não acabou, não tem nada perdido ainda, não. Tem mais dois jogos e temos que vir cumprir, né? Estamos no campeonato para honrar a nossa camisa. E não tem nada perdido ainda, não. Agora, correr atrás do placar é sempre mais complicado, né? Com certeza. O time cansado, né? Se torna mais difícil correr atrás do resultado. Mas eu acredito que no próximo jogo vamos fazer umas mexidas aí, todo mundo treinando. Porque tem que ter um comprometimento, né? Todo mundo vir e vamos honrar essa camisa do Santa Maria. O grande destaque do jogo, sem dúvida alguma, foi o jogador Igor. Da equipe do Cidade Jardim, que fez três gols nesse jogo. Nós vamos falar com ele nesse momento. Ele que avalia esse jogo dentro de campo. Esse 5x3 para a equipe do Cidade Jardim Igor. No primeiro tempo nós mandamos no jogo. Aí tive a felicidade de fazer dois gols no primeiro tempo. Aí no segundo tempo lá, a nossa equipe cochilou um pouco. Aí teve a incerteza de eles irem cometer dois gols ainda. Está vindo mais três jogadores do César aí para completar para nós aí. O time está bom. Muita gente está desacreditando da gente, mas a gente vai mostrar para eles aí. 3x3 contra o Vila Branca. Agora 5x3. É um time que faz muitos gols, mas está tomando muitos gols também, né? A Zague está vacilando no finalzinho do jogo, mas vai consertar. Só trabalhar. Agora você fez três gols e o artilheiro musical aqui no Show do Esporte pede a música. Qual que é a música que o Igor quer ouvir? A revelação está escrita. As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar O guerreiro não pode dar luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sombra, o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela Palma da mar É, Gilfrão, você não pega esse menino não, hein? Igor está de parabéns Não só o Igor, como também o Claudinho, né? O Claudinho é um incentivador do esporte de Pirapora E agora disputando o campeonato principal aí Beleza, parabéns, Claudinho Olha, eu vou mais um rápido intervalo E na volta a gente vai destacar ainda A seletiva do Mundial aqui de Canoagem em Pirapora E continuar falando sobre o campeonato amador de Pirapora E também o Quarentão Já já estou de volta Música 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 Música